Olá, pessoal! Nesse vídeo, vou apresentar a resposta da primeira questão que fizemos na nossa avaliação diagnóstica realizada na nossa primeira aula. Vamos lá? Bem, essa é uma questão curiosa, porque se os cálculos forem feitos corretamente, independente da quantidade de alunos, todas as respostas vão ser iguais, tá bom? Então, vou fazer essa questão com três exemplos e, em seguida, no próximo vídeo, eu vou mostrar como o professor olha uma questão dessa. Mas vamos lá. Item A. Escreva um número com três algarismos distintos. Digamos que o aluno 1 escreveu o número 123, certo? Já o aluno 2 escreveu o número 248, ok? E o aluno 3, digamos que escreveu o número 901, certo? Bom, então existem muitos números aí possíveis, né? Mas, como eu disse, a resposta final, as respostas finais surpreendem, por serem iguais. Vejamos agora o item B. O item B pede que a gente escreva o número que você escolheu na ordem invertida. Como assim? Dessa forma, o aluno 1 escolheu o número 123. Na ordem invertida vai ficar 321. Já o aluno 2 escolheu o número 248, na ordem invertida 842, ok? E o aluno 3 ficaria como? Escolhendo o número 901, na ordem invertida, 109. Beleza? Até aí, você acertou? Vamos ao item C. Pede que a gente faça a subtração entre esses dois números, sendo o maior menos o menor. Ou seja, o aluno 1 tem que fazer essa conta aqui, ó. O maior é o 321, menos o menor, que é o 123, tá? O aluno 2 tem que fazer 842, que é o maior, menos 248, que é o menor, certo? Já o aluno 3, ele vai fazer 901 menos 109, beleza? Vamos fazer essas subtrações, sendo que eu vou fazer, aproveitar o ensejo e fazer um pouquinho diferente. Mas, claro, você podia fazer do jeito que você soubesse. Por exemplo, 321, eu vou escrever assim, ó. 300 mais 20 mais 1, ok? E 123, eu vou escrever menos 100, menos 20, menos 3. Beleza? Alguma dúvida nisso? Se tiver dúvida, posta nos comentários. Se não, olha só. 1 menos 3, de 1, não tenho como tirar 3, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar emprestado, é assim que vocês falam. Esse 20, vamos escrever como sendo 10 mais 10. 10 mais 10 não é 20? E aí, vamos considerar 11 menos 3, tá? 11 menos 3 dá 8. Beleza? Agora, teríamos que fazer 10 menos 20. Bom, de 10 não dá para tirar 20. Vamos fazer algo parecido. Esse 300, vamos escrever como sendo 200 mais 100. Certo? E aí, vamos ficar aqui com 110 menos 20. 110 menos 20 dá 90, ok? E, por último, 200 menos 100, que dá 100. Então, o resultado da nossa subtração ficou 198. Beleza? Dúvidas nisso? Vamos à subtração que o aluno 2 fez? Pode fazer do jeito que você souber fazer, tá? Aqui eu vou fazer inicialmente parecido, ó. 800 mais 40 mais 2. E aqui vai ficar menos 200 menos 40 menos 8, ok? Menos 200 menos 40 menos 8, certo? Não vou fazer igual, vou fazer um pouquinho diferente. Quanto é 2 menos 8? Se a gente considerar essa operação no conjunto dos números inteiros. Você tem 2 e está devendo 8. Você fica devendo 6. Então, 2 menos 8 é menos 6. Confere. 2 menos 8 é menos 6. Olha só. 2, eu poderia representar assim, ó. 2 sinais de mais. E menos 8 poderiam ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinais de menos. Cada sinal de mais cancela com o sinal de menos, tá? E o que sobra é exatamente menos 6, certo? 2 menos 8 é menos 6. Bom, 40 menos 40 dá 0. E 800 menos 200 dá 600, certo? Por fim, ainda teríamos que fazer 600 menos 6. que dá 594, beleza? Alguma dúvida? Poste aí nos comentários. Se não, vamos ao aluno 3. Resolver a subtração dele. Dessa vez, vou fazer assim, ó. 901, eu vou escrever como sendo 899 mais 2. Isso dá ou não dá 901? E aí, vou subtrair 109. Vou subtrair isso aqui, ó. 9 menos 9 dá 0. 9 menos 0 dá 9. 8 menos 1 dá 7. Sendo que eu ainda preciso somar esse 2. Então, aqui ficamos com 792. Beleza? Alguma dúvida nessas subtrações? Professor, 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 eu poderia fazer daquele jeito assim, ó, pedindo emprestado? 1 menos 3 não dá. Aí, pega emprestado. Esse 2 fica 1 e esse 1 fica 11. 11 menos 3 dá 8. Agora, 1 menos 2 não dá. Esse 3 empresta 1 pra cá, vai ficar 2. E esse 1 vai ficar 11. 11 menos 2 dá 9. E 2 menos 1 dá 1. É a mesma coisa desse, tá, gente? Mesma coisa. Beleza? Então, vamos seguir? Vamos pra letra D. Por fim, escreva o resultado da subtração na ordem invertida. E some com o resultado da subtração. Como assim? Vamos lá. O aluno 1, nesse item D, deve escrever esse resultado aqui na ordem invertida. 198 vai ficar 891. E vai somar com esse resultado. 198. Beleza? Já o aluno 2 vai pegar esse 594. Na ordem invertida, vai ficar 495. E somar com 594. E o aluno 3, ele vai pegar os 792. Vai escrever na ordem invertida 297. E vai somar com 792. Ok? Vamos lá, efetuar essas somas? Bem, só essa primeira que eu vou fazer diferente, tá? Pode fazer da maneira convencional, mas eu vou fazer assim, ó. 800 mais 90 mais 1. Somado com 100 mais 90 mais 8. Beleza? E efetuando a soma. 1 mais 8 dá 9. 90 mais 90 dá 180. 800 mais 100. dá 900. E ainda somando esses 3, 900 mais 100 dá 1. 1.089. Ok? 1.089. Beleza? Aqui eu vou fazer da maneira convencional, tá? 5 mais 4 dá 9. 9 mais 9 dá 18. Vai 1, né? Gente, a proposta desse 1 que vai, né? É justamente porque aqui eu somei 90 mais 90 dá 180. A gente coloca 8 dezenas e sobe 1 centena. Tá bom? E 1 mais 4 dá 5. Mais 5 dá 10. 1.089. Mesma resposta do aluno 1, né? E o aluno 3? 7 mais 2 dá 9. 9 mais 9 dá 18. Vai 1. E aqui também dá 10. 10. Ou seja, 1089. Para surpresa de... De alguém? Então, essa questão feita em sala de aula, se todos acertaram, Então, o resultado de todos vai, no final, ser o mesmo. 1089. É curioso, não é não? Porque cada um pode escolher qualquer um dos três números ali, dos três algarismos, desde que sejam distintos. Não é verdade? Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar como o professor faz e dessa forma desvendar o mistério. Por que o resultado é sempre o mesmo? Beleza? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.